Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no PipasMod, aqui no CS 1.6, mano, olha só, tem um mapinha diferenciado, esse aqui eu não tinha visto antes não, hein, mano? Hoje eu vou cortar geral na mão, calma aí, eu tenho dinheiro? Eu tenho 15 pau, mas acho que eu vou atrás de pipa, tá ligado? No início, velho. Eu vou correr atrás das pipinhas aqui, ó, o cara voou aqui, ó, corta umas pipa aí, mano, tô precisando de pipa, tchau. Já deixa lá que escreve no canal, ativa o sininho, mano. O Discord do Mozarim, pra eles é tudo cuzão. Tá, porra, eita, porra, ixi, xingou na tora. Eita, porra, cara, aí é brabo, hein, mano, cuidado, hein. Não, cria um Discord pra nós jogar a tropa, cria um Discord pra nós jogar a tropa. Eita, caralho, cara, aí sim, hein, mano. Responsagem, mano. Boa, moleque, é isso aí mesmo. Cadê a pipa? Cadê a pipa, mano? Pegaram a pipa de mim, tio. Caralho, o cara roubou a pipa aqui do nada. Pipa do Corinthians, aí, ó. Pega a pipa do Corinthians. Deixa passar, deixa passar. Deixa a pipa do Corinthians, aí, ó. Vou pegar a do Corinthians. Sai, 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 sai. Vou pegar o bambu, bambu, bambu. Sai. Não, o cara roubou, mano. Ô, eu peguei a do Grêmio, quero saber. Ô, vai criar um Discord pra nós jogar a tropa. Tá de boa, tá de boa, mano. Eu vou atorar vocês aqui mesmo, calma aí. Cadê a do Flamengo? Cadê? A do Flamengo é foda, mano. A do Grêmio. Tá alguém me escutando? Tá alguém me escutando? Tô, não, mano. 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 Eu não tô ouvindo, eu vou falar que tô, mano. Ah, então como é que você me responde? Ah, agora eu tô ouvindo, mano. Às vezes você fala e eu não ouço, tá ligado? Ah, então você é fome? Ah, às vezes ouvido e top, né, mano. Pra não ouvir coisas, coisas, né. Calma aí, calma aí. Não apareça a pipa do Grêmio não, é minha, ué. Ela já tá vindo pro dono aqui, de verdade. Não me trava. Que isso, que isso? Pô, que que é isso, mano? Qual é a dual? Você foi trouxa, hein, mano. O cara aparou a pipa, velho. É louco, tá de manzinha, cara. Pô, calma aí, guys. Agora eu vou soltar umas pipinhas aqui. Calma aí, calma aí, velho. Pô, um monte de cara aqui soltando, mano. Eu vou ficar lá de trás lá também, mano, ó. Lá de trás, velho. Eu tô com a linha da Indonésia aqui. Ah, calma aí. Onde que tá o negócio de comprar? Aqui no carro, mano. Ó, aqui, ó. Eu vou comprar o carretel, cadê? O equipamento. Olha, mano, o cara não deixou nem erguer. O cara ia descarregulhar pra tirar reluco no outro. Lá vai estar na minha lata, filho. Eita, pô, o moleque da puta, Nish. É isso aí, isso aí. Não deixa não, mano. Deixa não. Vá atrás do cara, tá com a marimba, velho. Como é que trata, então? Como é que trata? Você tem que ir no carrinho e comprar, mano. Tem opção marimba. Começa a atacar marimba e cortar os caras, tio. Os caras tudo vai lá, mano. Nem existe isso. Como maneiro? Nem existe isso, ó lá. Muita gente lá no carro, lá. Marimba, onde que fica? O que eu tenho que apertar? Sei lá, equipamentos, mano. Equipamentos, tá ligado? É mentira do caralho, mano. Deixa eu pegar aqui. Linha da Indonésia, agora sim, ó. Manivela. Agora a manivela é outra, mano. Agora eu vou soltar as pipinhas. Esse mapa tá um pouquinho com lag, eu não sei porquê, tá ligado? Mas eu acho que ele tá com um pouco. Eu tô achando carretilha, manivela, essas coisas assim. Ah, então é porque tá com falta de pedra pra amarrar na linha, tá ligado? Os caras passaram e pegaram as pedras tudo, mano. Isso é mal. Ó, me deram a dica que eu tenho que arrastar por baixo e botar a pipa pra cima, tá ligado? Ó, igual esse palhaço aqui, ó. Tá vendo? Não dá nem graça, né, mano? Eu vou correr e vou pegar sua pipa. Sai, 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 sai. Ó o palhaço ali. Eu vou correr e vou pegar, mano. Dá aqui. Isso. Essa linha aqui, ela... Ó, olha só. Eu vou dar a dica pra vocês, ó. Ah, eu quero cortar todo mundo na mão. O que você vai fazer? Você descarrega, tá ligado? Você descarrega. Agora você bota por baixo aqui, ó. Nossa, tem uma raia lá embaixo lá pra me atrapalhar. Esse maranhão caindo na mão do papai. Ó, calma aí. Tem uma pipa lá embaixo lá que tá me atrapalhando. Eu não consigo, velho. Calma aí. Calma aí, mano. Oxi. Essa pipa aqui debaixo desse moleque aqui, ó. Eu vou ter que cortar ele na mão. Calma aí, guys. Eu não queria, não. Só que ele tá me atrapalhando, tá ligado? Ó. Nossa, eu preciso que ele corte a minha rabiola. Olha, ele bota aqui embaixo. Eita, caralho, velho. Calma, mano. É, eu tô nervoso. Os caras puxando na minha mão. Ó, ó. Eu só vou descarregar, ó. Eu só vou descarregar. Ó, o cara tá com duas pipas. Ó, duas pipa na linha, não, mano. Me dá aqui. Me dá isso aqui. Isso aqui pra mim. Calma aí. Opa, duas. Não, você não vai levar duas, não, tio. Vai levar duas. Não vai levar duas, não, caralho. Eu falei que não. Qual foi a dica corrente? Eu falei que você não vai levar porque você não vai, irmão. Ô, olha, para de atrapalhar o carinho, eu tô vendo. O bagulho ia ficar doido, mano. Ah, o cara fica traindo na mão. O cara que eu falo. Opa, opa, opa. Mano, eu cortei muita pipa já, velho. Essas dicas de vocês é muito boas. Outra dica de vocês é fazer isso aqui, ó. Ó, soltei a mão. Soltei a mão. Soltei a mão. Não quero nem saber. Quantas vai? Nenhuma, velho. Todas as providências já foram tomadas. E é isso, rapaziada. Bom jogo para geral. É, nós, é, nós, mano. É isso aí mesmo, tio. Os caras aqui tem uns microfones ruim, mano. Ô, servidor, velho. Nossa, eu quebrei a pipa. Meu Deus, para de gritar, ô, desgrama. Ih, morri. Nossa, morri, não? Cortaram eu. O cara está em cima da árvore, velho. Como que é isso, velho? Agora sim, galera. Eu comprei um monte de pipa aqui, mano. Eu comprei um monte de pipa não. Aqui é Maranhão. Eu sei lá como é que eles fazem cada... Aqui é pipa, mano. É pipa, tá ligado? Pipa. Pipa é qualquer coisa, mano. Qualquer um é pipa aqui, mano. Então, que se dano. Eu comprei aqui várias de time, mano. Eu já pego a do Corinthians agora, mano. A linha da Indonésia, um carretelzinho de boa, mano. Vambora, vambora, hein. Eu já cortei quantas pipas? Sete, mano. Meu objetivo é cortar pelo menos umas duzentas. Sai do trabalho mais tarde, como? Cortar o cabelo. Tá certo, né, mas cabelo grande, né, velho? Mais tarde é tudo pelo quinze. Mais tarde é tudo pelo quinze. Caralho, você fala igual uns... Mas eu sou de cria, mano. Ah, certo. Pode crer, pode crer. É porra nenhuma. Deve ser morador de prédio do caralho. Você tá metendo louco, mano. Ah, vai pra porra, mano. Ih, foi pro meu filho, mano. Caraca. Ah, aprende aí, mano. Aprende aí, ó. Que boa, de boa. Meu filho tá soltando pipa melhor que eu. Que isso? Pode crer, mano. O cara deve ser mó morador de prédio. Metendo louco que é de morre. Não sei o que, mano. Ah, o cara parou minha pipa. É isso mesmo, ó? Oxi. Oxi. Oxi, 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 oxi. Eu, hein, mano. Calma aí, mano. Oxi. Ô, filho, eu duvido tu cortar esse... Estonhão da Silva, hein, né? Estonhão da Silva é difícil, é difícil ele, mano. O cara é... O cara é moço, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Não consegue, velho. Mano, eu já tô orando muito. Já só te papo, meu patinho. Eu vou tourar mais, velho. Calma aí, só tô descarregando, tio. Mano, já fui onze, hein. Não, espanhol é brabo mesmo. Ah. Só que ele é voa pra mim. Mas ele é brabo. Aí tem que levantar e falar onde tá a pipa, mano. Aí eu vou atrás. Minha pipa tá no canto direito do mapa, bebê. Canto direito? Demorou. É porque a mim tá muito tempo já no aula e vai quebrar, velho. Ó, os cara vem na mão aqui e voa. Nem consegue, velho. O G4K aqui tá correndo atrás de pipa. Já voou umas 30 vezes pra mim. Tem uns caras, tem o microfone azê. Mano, como é que faz pra subir assim no céu, velho? Tem que ter VIP ou ADN. Ah, eu tô com VIP. E como é que eu faço? Barra e escada. Nem ferro, né? Aí tu aperta 3 até a escada deitar e sobe pressionando E. Que a escada vai subir, virando pra baixo, claro. Pressiona 3. Como assim, mano? Eu queria a escada, time. Ih, eu não saia mexer nessa escada. Ah, calma aí, calma aí. Eu quero subir, mano. Eu vou dar um jeito, calma aí. Mano, olha onde que eu tô, velho. Os cara tão lá embaixo. Olha onde que eu tô, velho. Pronto, tirei, mano. Tive que tirar o áudio dos caras. Porque senão vai ficar muito ruim, mano. No vídeo, eu tô ligado. Vem aqui, vem aqui. Agora é essa daqui, mano. Agora sim, mano. Olha onde a gente tá, velho. Vamos pedir que a gente tá em cima de uma montanha, tá ligado, velho? Onde que a gente tá, velho? Carai, mano. Que gosto doido, velho. Agora tem o campeonato ainda já, olha isso. Vambora, vambora. Campeonato, campeonato. Campeonato a gente não brincar não, tio. Campeonato é louco, mano. Vambora, vambora. Eu já vou botar por baixo já, tio. Ixi, já atoraram um aqui, velho. Tenta não. Eu já vou botar por baixo já, mano. Eu não gosto de brincar não, tá ligado? Eu venho aqui, ó. Ixi, ali já tá atorado já. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer lá nos caras. Os caras vão querer me cortar aqui, velho. Calma aí. Ixi. Como assim, mano? Que me encortou, velho? Cê é louco? Mano, eu tô tomando uma surna e negócio de pipa aqui, hein, velho. Mano, eu tô muito alto, velho. Olha onde que eu tô, velho. Cê é louco? Como é que eu faço pra descer aqui agora, velho? Se eu pular na água? Acho que já é safe, né? Pular na água? Vou pular na água. Vou pular naquele outro quadrado lá. Eu sou bom, eu sou bom. Não! Safe. Água, água salvou, mano. Tá de boa. Vamos embora. Vamos continuar aqui no chão. Vou te botar áudio de novo. Comprar 6, Guilherme é um bom fanfarrão. Fanfarrão do estado. Pior que é verdade mesmo. É isso aí, Tonhão. Comprar VIP por Culevado. Exatamente, exatamente. Ai, pipa do Fluminense, mano. Pipa do Fluminense? Se cortar 3 é safe, hein, mano. Se cortar 3 vai pagar. Então demorou. Vambora, hein. Vamos tentar. Tá, vamos tentar, mano. Cadê? Cadê? Ixi, já tá vindo aqui na minha mão. Por quê? Você quer voar? Entendi. Esse cara tá querendo voar? Esse cara aqui do meu lado? Não tá bom então, mano. Vambora. Uh! Tá querendo cortar, então vambora. Quem que é chato, Menor? Esse cara aqui, ó. Tá correndo. Já apagou, hein. Tô tomando aí, cortando na mão aí, ó. Aí é foda, hein, velho. Caraca, Gui. Calma aí, cara. Deixa eu ir, ó. Vambora, vambora. Como que não cortou esse cara, mano? Te corta, hein, vai. Na mão, velho? Vale isso? Qual é o patatiço, cabaço do caralho? Pô, o cara veio na minha mão, velho. Ah, rapaz, tá ficando boladão. Eu não vou nem banir mais pra poder não dar reclamação depois. Tá doido, mano? O cara passou correndo e cortou, velho. Ih, corta ele na mão também, filho. Não, deixa ele, deixa ele. A marimba já tá pronta aqui, já, velho. Ah, marimba. A marimba do Grêmio. Ó o cara correndo aqui de novo, mano. Vou perdoar, não, velho. Vou cortar. Ah, vou começar a correr também. Tô nem aí. Ó. Cortei e voei, mano. Caralho, o cara cortou a rabiola, velho. Caralho, o cara cortou na mão, mano. Já é, né? Pra fazer isso então, né? Cadê? Pega aquela criancinha lá. Agora sim, mano, aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Já que você quer fazer isso, toma. Voei, caralho, velho. Que isso, mano? Que que esse cara tem, mano? Calma aí, tio. Vou pegar minha pipa de volta, mano. Faz uma cobra, mano. Esse cara da linha azul, né, tiozão? Esse é o cara da linha azul, né? Na latinha, mano. Eu falhei a entrega, hein? Vamos lá. Raia do cruzeiro. Porra, o cara vai ficar cortando na mão mesmo, mano? Demorou então. Vai chorar não, mano. Vai chorar? Não sou eu não, rapaz. Não, não. Já sei quem é. Já sei quem é já. E o nome dele é Chorão. Vamos ver se ele vai chorar então, hein? Aê. Corta. Corre atrás de sua pipa lá agora, vai. Vai lá, vai atrás de sua pipinha. O cara é ruim, mano. Ah, o cara tá metendo louco, mano. Deixa eu levantar. É isso aí. Tem que cortar na mão mesmo. Pode cortar. Ah, tá doido, tio? Caralho, nem vi essa linha, velho. Eu vi que tá aqui pra te defender. A linha do cara é transparente. Ih, raia. É do Palmeiras, sabe? O cara tá puto aqui do meu lado, mano. O cara que eu corto, ele tá puto do meu lado aqui, velho. Ah, mano. Olha aqui, porque sem isso, eu não entendi nada, velho. Ah, vou cortar, mano. Ai, maluco, eu te corto na mão também, sem pena. Opa! Vem piedade, cadê o bobão? Opa, opa! Alguém foi cortado aí? Alguém aí, mano? Fui eu, bebê. Aqui, ó. Já parei logo do lado do cara que eu vou jogar minha pipa pro alto mesmo. Esse daí que é o cara que eu cortei, mano. Eu corto ele aí. Eu corto, eu nunca vou ir pra você, moleque. Quê? Ah, o cara aí, né? Não, tô falando do outro moleque ali. Ô, louco, brota seu pato, mano. Olha, aprende como é que faz, Antônio. Aprende como é que faz. Vai, vai, vai. Quero ver. Tô deixando até vendo aí. Ih, é assim? É assim que faz? Eu acho que não, hein, mano. É assim que faz. Eu acho que não. É assim que faz, mano. Eu já cortei 19. Eu cortei 19 agora. Eu cortei 19. Vou pegar esse cara aqui embaixo aqui pra vocês. Vocês estão ligados? Corta aquele cara ali na mão, pai. Então tá bom, então, pô. É assim, ó. Ai, velho, tá de arraque, hein? Assim, ó. Caralho, não tá pegando não? Pode falar, fala com o pai. Não pegou, velho. Uai, você me quebra, mano. Aí você quer... Não pegou, caraca, velho. Tem que descarregar mais, mano. Eu estou aqui, Antônio, pra tu ficar botando do lado do NGC, levado o Vadiane e cortando ele na mão, hein? Cortei. Nossa, duas de uma vez. Que isso? Cortei as duas, mano. Nossa, mano. Caralho, cortei as duas de uma vez, velho. Tem como aparar, não? Não consigo aparar elas, ó. Não consigo aparar elas. Ah, vou começar a puxar pro lado aqui, ó. Os caras tão tudo aqui do ladinho aqui, ó. Dinheiro, tá com dinheiro pra caralho, mano. Nessa linha amarela aqui... Ah, mano, você voou, você sabe, né, velho? Como que não voou, mano? Como que essa linha não voou, mano? A gente passou por entre elas, velho. Eu não entendo isso, velho. Aí, Antônio, brota também. Cadê? Ah, aqui já cortei, já. Vixi, me cortou, me aparou, velho. Caralho, nem vale isso, velho. Eu vou tomar, vou tomar, mano. Não puxa a linha a raia, não. Eu vou tomar, vou tomar. Eu vou tomar. Cara, que eu vou dar uma ajuda aqui. Vou tomar, tio. Cara, ele cortou o peão lá em cima, na mão, velho. O peão vai embora, velho. Quer ver que eu vá voar? Fica na frente dele, sonhão. Ah, não. Fica na frente dele, sonhão. Os caras vão me bater daqui a pouco, cê é louco. Esse cara vai chorar, mano. Fala, filhinho. Olha meu filho aqui na minha frente. Olha, mano. Pra pegar a minha raia do santo. Levantei a do São Paulo. Fala, eu te pego. Agora eu pego essa linha azul, mano. O cara me torou aqui do lado, a pá, tá ligado? Aí eu faço isso aqui, ó. Caralho, no cabresto. O cara me cortou no cabresto, mano. Como assim, velho? O cara tá com a linha de chinês aí, velho. Que porra é essa aí, tio? Acho que é isso. Os caras aqui é mó tenso, velho. Faltou só uma pipa aqui que é do Vasco. Mas falaram que é boa. Vamos ver. Já foi, já caiu. Caralho, já caiu a pipa do Vasco? Deixa eu ver. Sobe não, pô. Sobe não. Ih, tá pesado a bichinha aí, velho. Cara, é boa. Ó, vamos ver, vamos ver. Vamos puxar na mão. O cara não sabe, ó. Ixi, velho. Nem querendo, nem querendo vai. Caralho, velho. Calma aí, levado, vai, Diane. O cara me cortou três vezes aqui, velho. Tu botou alguma coisa na linha dele, esse desgramado, velho. Deixa eu descarregar, deixa eu descarregar. Deixa eu descarregar, deixa eu descarregar. Deixa eu descarregar. Deixa eu descarregar. A gente vai na mão mesmo. Vai na mão mesmo. É, tiozão. É, tiozão. A vingança é única, é prenda. É a melhor vim prendena, tio. Ih, Raião. Raião, você acha que vai pegar eu, Raião? Eita, pô. Já corei uma que eu nem tava vendo lá embaixo, mano. Não, eu sei chorar. Voou. Tá dando parabéns pra quê, meu? Voou, voou, mano. Voou, voou. Não pode chorar, não. Tá dando parabéns pra quê eu levar aqui o chorão? Pra mim, o quê? Eu cortei ele já 30 vezes. Torar na mó. Mano, como que essas raias não cortam, mano? Passada à minha frente. Pô, você fez eu voar ali, mano. Caralho, eu vou te dar um soco, hein, velho. Última pipa, guys. Última pipa, hein. Sabe que vai dar bom isso aqui? Sabe que vai dar bom? Ué, mano. Sai de cima, velho. Deixa eu dar uma madeirada, vai. Fica perto. O cara tá nadando aqui, velho, do meu lado. Vambora, vambora, vambora. Essa aqui é a última, hein, guys. Essa é a última. Essa é pra saber se a gente vai conseguir ou não. Vambora, vambora, vambora. Ó. Agora é o seguinte. Essa daqui, eu aprendi. Eu vi um vídeo de um cara soltando uma pipa na internet. E ele me ensinou, mano. Ele me ensinou, não, né? Eu aprendi olhando ele, mano. Então é o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente tá descarregando. Vocês tão vendo que tem umas três pipas do meio esquerdo aqui, né? Eu vou cortar todas elas, ó. Só pra finalizar, que eu vou mostrar pra vocês como é que se solta a pipa, né? Aí os caras não tão percebendo, tá ligado? A linha raia amarela tá me atrapalhando. Isso, agora ela sai. Ó. Vai ser agora, vai ser agora, hein. Vai ser agora. Ah, campeonato de pipa é nada, mano. Eu vou cortar. Sem essa. Começou o campeonato, já sabe, né? Ó, ó, ó. Os caras já tão loucos já, mano, comigo, ó. Vai ser agora, guys, ó. Agora, agora, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó a pipa pegando todo mundo em cima lá agora. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Já foi, já foi. Ih, perdi. Caralho, velho. Não era bem assim, não, que eu aprendi, não, velho. Mas tá de boa, velho. Não foi assim, não. O cara cortou umas 30 pipas nessa carregada. Eu cortei uma, velho. Mas tá tranquilo, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse mapinha aqui é novo, de pipa. Gostei, tá ligado? Maneirinho. Soltei pipa lá de cima, mano. É mó difícil lá, velho. A próxima vez eu posso soltar de cima do coqueiro, velho. Vai ficar mais realista, velho. Que que é, tiozão? Você que que é, tiozão? Que que é? Você é louca? Você quer tomar porrada? Vou pegar minhas pipas voadas aqui, não, mano. Deixa aqui. Sai, velho. Já peguei o bambu já pra pegar pipa. Essa pipa aqui é minha. Deixa eu pegar pelo menos essas aqui, mano. Vai, sai, sai. Minha. De boa, de boa. É minha, mano. Ué, ué, ué. Você vai ficar roubando aí, caralho? Você é louco? Oxi. Eu vou levar. Você tá maior do que meu bambu. Vai pegar pipa, velho. Você é louco? Não dá pra comprar bambu não, velho? Pra pegar as pipas? Não, mano. É a produtora dentro de cada hora. Pô, é massa, mano. Os caras vão comprar uns bambu aí pra comprar e pegar pipa, velho. Mas os caras vão correndo atrás. Dá ideia, dá ideia, dá ideia. Os caras cortam esse coqueiro aí, ó. Cortam o coqueiro e fazem de vara pra pegar pipa. Agora sim, vou terminar. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui, velho. Fui, velho. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma